Américas! Categoria do garoto! E aí, Zazinho, gostou? Gostei! E vamos nessa! Carrega a bola, Gabriel, bota a bola na ponta para Regis, o barão! E lá vai Regis, levou o primeiro, levou o segundo, levou o terceiro, tocou a bola de calcanha, bonito, a galera gostou! Ele toca a bola do lado para Márcio Menezes! Márcio Menezes arranca com a bola dominada! Ele olha para um lado, toca para o outro, bonito, cheio de estilo, para Vargas! E lá vai Vargas! Botou na frente, botou em bola cidade, vai que vai, vai que tarará, não quero ver quem segura! Ele botou na corrida! E lá vai Vargas! Zé Henrique, bonito, bola na ponta esquerda! Faz o lançamento, buscando jogar com Alexandre Abreu! Alexandre Abreu rolou! Deu o drible da Vaca no adversário, bonito, lance rolou! Bola mais na frente para Macieira! Macieira dá um toquinho de prima para o filhão! Rodrigo Macieira, orgulho do papai! Ele toca a bola, faz o sinal de ok! Lá vai Rodrigo Macieira, botou a bola para Léo Fernandes! Léo Fernandes rola a bola de calcanha! É para a praça! Praça rolou para o filhão, para o Diogo! Diogo carregou pela ponta direita, levou o primeiro, levou o seguro, cruzou lá dentro! Lobão Vitor chegou, bateu, recheou! Gol! É da América! É gol! Que felicidade! Colocou o recheio no fundo do barbante! É tetra, 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 tetra! É campeão brasileiro de futebol de mesa! Vibra a torcida do sangue tijucano! Vibra a nação americana! Parabéns para toda a galera do América! Valeu, valeu! É campeão! 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 오 Estão eliminando! Dá campeão aí do tempo,ummer! Vai começar comigo! Lá quando faz o cheiro é bom… Piões voltas ao Senhor em trás! E também chora para o dinheiro! Todos façam no levante. As campeões possibilit draita, tetrao. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nós ainda queremos muito mais América Unida vencerá Tem de torcer, torcer, torcer Tem de torcer até morrer, morrer Pois a torcida americana é toda assim A começar por mim A cor do Fabião é a cor do nosso coração Em nossos dias de emoção Toda a torcida cantará esta canção